A Prefeitura de Itabira trabalhou duro e arrumou a casa. A saúde vai bem com a ampliação do Hospital Carlos Chagas, construção e reforma de várias unidades de saúde. Na educação, a nota é cada vez mais alta. O novo prédio da universidade que atenderá 10 mil estudantes e as escolas infantis mais de 800 crianças. E o desenvolvimento acelera. A Estrada 105 está pronta e já facilita a vida da população. Prefeitura de Itabira, fazendo mais por você. De 5 a 26 de julho, Música, Poesia, Oficinas, Teatro. 41º Festival de Inferno de Itabira. Olá, você está na TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carnos Drummond de Andrade. Acompanhe as manchetes de hoje. Rótere Clube Itabira Cauê em Poça Nova Presidente. A Unidade Básica de Saúde do Bairro Praia está em fase de acabamento. 9ª Conferência Municipal de Assistência Social apresenta resultados positivos. Empoçado o Conselho Municipal de Comunicação. O Jornal da Cultura está no ar. Cuidar de si antes de pensar em si. No 29º ano rotário e tendo feito o roteiro brilhar, Maria Alves passa o cargo à nova presidente Silvana Mara Alves Malaquias. Silvana Mara Alves Malaquias assume a Casa Rotária no período 2015-2016. Presentes e compondo a mesa, Maurício Soares representando a governadora Tânia, José Luiz Scalione do Colégio dos Governadores, Lumênia, o roteiro de João Molevade, São Gonçalo, membros do Rotaract e Interact. Iniciando a solenidade, foi feita uma apresentação cultural com Margarete e Maria Helena que uniram poesia e música num momento único de descontração. Através das mensagens, as bênçãos divinas. Na minha época era assim. Quem nunca disse isso pra mim? Brincava de bambolê, pique-esconde amarelinha, jogava bola na rua, terra, ar. Lá era uma grande guerra, guerra de risadas, tombos de bicicletas zoadas, brincadeiras e palhaçadas. Esse tempo, será que voltará? As mudanças que nos fazem refletir. Sobre um tempo em que era fácil sorrir. Até que ponto vale a pena mudar? É, vivendo e aprendendo a sentar. Será que sonhar é um sonho impossível? Sonhar, mas é um sonho possível. Nos 110 anos de Rotary, de trabalho humanitário, a presidente que encerra a gestão, Maria Alves, fala da responsabilidade e do desafio em presidir o Rotary. Eu deixo esse ano Rotary com a sensação de dever cumprido. Foi um ano de muito trabalho, nós temos muitos projetos. Eu quero desejar também que a Silvana, que está entrando nesse ano de 2015, 2016, que ela também tenha um sucesso, que ela consiga alcançar as metas do distrito, que são várias metas, mas que ela tem capacidade e com certeza ela irá contar com todos os companheiros do clube. Uma boa gestão para ela. Na cerimônia de transmissão do cargo, toca-se o sino. E acontece a troca de pins, então inicia-se outro ano Rotário. E com um novo lema, seja um presente para o mundo. A presidente Silvana Mara fala sobre os desafios a serem vencidos. O Rotary tem diversos desafios. Um deles é o nosso quadro associativo, que nós precisamos fazer com que ele cresça. O outro desafio do Rotary Internacional é a erradicação da polio. Como eu disse, existem ainda alguns países no mundo onde ela ainda não foi erradicada. Então nós continuamos nessa luta, trabalhamos para isso junto com a Fundação Rotária para erradicar a poliomielite do mundo. Temos o desafio do meio ambiente. Esse ano Rotário que passou, nós trabalhamos muito com plantio de árvores, na preservação da água. Então esse é o que trabalhamos e vamos continuar trabalhando nisso aí. Presente no evento, Vicente Bernardes fala conosco sobre o Distrito 4520, o qual encerrou o mandato como governador. Foi um ano de muito trabalho, mas foi muito gratificante. Ser governador de um distrito, você tem uma experiência diferente. Você conhece o Rotary, já viu tantas coisas de Rotary, mas quando você vai conhecendo as pessoas... Nosso distrito tem 54 clubes, numa região geográfica muito extensa. Você começa com a metade de Belo Horizonte, passa aqui pelo Vale do Aço, Caratinga, vai até Nanuque, depois Taiobeira e volta pelo outro lado, vai para o Pebas e aí vem Pedro Leopoldo, 7 de agosto, chegando em Belo Horizonte. Nós temos hoje 1.200 associados. E cada lugar que você chega, você encontra as pessoas, você fica impressionado com a disponibilidade do pessoal, com o desprendimento, você cria uma outra ideia do que é Família Rotária. Confira as oportunidades de emprego da Insight Consultoria. Duas vagas para auxiliar técnico em Conceição do Mato Dentro, no ramo de prestação de serviço. É necessário conhecimentos básicos em eletrônica, elétrica, informática, automática, redes, pacote Office, Word, Excel e PowerPoint. Carteira de habilitação B. É desejável cursos relacionados à área de eletrônica, elétrica, especializados em instalação, manutenção e programação de equipamentos CFTV. Vagas para o sexo masculino. Horário de trabalho, 6 da manhã, às 18 horas. Uma escala de 12 por 36. Nas atribuições do cargo, realizar atendimento externo de manutenção, vistoria, programação nos equipamentos de circuito fechado de TV, realizar trabalho com rede cabeada sem fio e vistoria das instalações. Oferecem R$ 1.200 a R$ 1.300. Vale transporte, vale refeição. Duas vagas para cozinheira em restaurante. Necessário ensino fundamental e experiência na função. Horário de trabalho, de segunda a sábado, de 10 da manhã, às 14 horas. Ou 17 às 21 horas. O profissional ficará responsável por preparar os pratos conforme solicitação dos clientes. Oferece R$ 500,00, mais cesta básica, mais vale transporte. Em breve, o bairro Praia estará servido com a unidade básica de saúde. Os moradores do bairro Praia terão maior e melhor qualidade nos atendimentos que oferecem o programa Saúde Família, a UBS, unidade básica de saúde, que já está em fase de acabamento. É o local onde o usuário irá receber atendimento básico em diversas áreas, como pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia. Duas equipes de PSF irão atender nesta unidade, beneficiando centenas de usuários e proporcionando condições adequadas de trabalho. Os principais serviços oferecidos pela UBS são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coletas de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. Em instantes, nona conferência de assistência social e a posse do Conselho Municipal de Comunicação. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou em caso de dúvida, ligue 155. Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Trouxe o passe que você pediu. Valeu, cara! O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. De 5 a 26 de julho, música, poesia, oficinas, teatro. 41º Festival de Inferno de Itabira. Eu quero olhar pra frente Eu quero ser feliz As pedras do caminho Vou usar pra construir A minha fortaleza O meu futuro aqui A gente tem história Mas o melhor está por vir Deixa o sol nascer Quem sabe faz a hora E a hora de nascer É aqui e agora E da vida Meu amor Te leve Onde eu vou O meu coração Nas mãos da missão Prefeitura de Itabira Fazendo mais por você Acolher famílias É a meta da 9ª Conferência de Assistência Social Que já apresenta resultados benéficos Para as articulações estaduais A Prefeitura de Itabira Através da Secretaria Municipal de Ação Social Realizou a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social Um passo importante Para melhorar cada vez mais Os trabalhos desenvolvidos em nossa cidade Esse encontro de hoje Ele é muito importante Porque é um momento de definição das políticas Na área da assistência social É um momento que sendo Trabalhadores, usuários Os governantes Para poder definir a política da assistência social Para os próximos dois anos Tendo a visão como conselheira Eu vejo que a participação da população É importante para o conhecimento Das necessidades do nosso município E não só para conhecimento Mas também a participação A contribuição deles Para a melhoria do trabalho Que o município propõe Então é extremamente importante Estarmos aqui hoje A expectativa é que mais uma vez O município de Itabira Continue atuando e desenvolvendo esta ação A nona conferência Ela vem encerrar um ciclo Porque estamos no final Da execução do plano decenal E iremos iniciar Uma nova etapa De grandes avanços Na política da assistência Então a gente espera Que hoje o município de Itabira Como sempre Possa dar sua contribuição De boas propostas A serem levadas Para a conferência estadual Para a delegada Este encontro Vem somar cada vez mais Junto aos trabalhos desenvolvidos Pela delegacia especializada Em atendimento a mulher É um encontro que tem como objetivo Fortalecer as políticas públicas No que tange a assistência social E no meu início de atuação Que é a defesa dos direitos da mulher Em situação de violência Não tem evento melhor que esse Porque discute políticas públicas Da assistência social Voltadas também a mulheres Em situação de violência Então é um momento de a gente debater Discutir, propor ideias novas E fortalecer as nossas atuações Cada uma em seu campo de atuação A palestra ministrada foi com o tema Consolidar o SUAS de vez Rumo a 2026 O Sistema Único de Assistência Social O SUAS Surgiu para suprir necessidades De comunicação No âmbito de acesso a dados Sobre a implementação Da política nacional de assistência social É um instrumento de gestão E divulgação a gestores Técnicos, entidades Sociedade civil E usuários Nós vamos estar trabalhando Nessa conferência Cinco dimensões essenciais Para a política Para consolidar a política De assistência social Dentre elas A gente vai trabalhar A questão da dignidade humana A participação Social Na política de assistência social Dentre essas participações A gente vai estar falando De fórum de trabalhadores De participação De usuários De conselhos De conferências Da importância Dessas instâncias Para a política de assistência social A gente vai estar trabalhando Também uma outra dimensão Que é importantíssima Imprescindível Na política de assistência social Que é a primazia Do poder Do poder público Na condução Da política Uma outra dimensão Que é essencial Também A gente trabalhar Assistência social Como direito Porque nós temos Quatro direitos Que são fundamentais Para a constituição Desse pacto federativo Que é o direito individual O social O ambiental E o político Dentre esses O único Que ainda não é Concesso entre todos É o direito Social Que a gente tem Que estar trabalhando Enfrentando desafios Para a gente Conseguir superar Os resultados E avanços De uma conferência Nacional São reflexo Das dinâmicas Força E capacidade De articulação Das conferências Municipais E estaduais O resultado Desta conferência Será voltada Para acolher As famílias Priorizando Qualidade de vida Começamos Esse ano O trabalho Do plano Decenal Para o SUAS Que nós queremos Em 2026 E é uma grande proposta Também para trabalhar Melhores dias Para a nossa sociedade Nós somos um país Que estamos ainda Em desenvolvimento Evoluímos muito Nos últimos anos Com um grande Um grande número De famílias E de cidadãos Que saíram Da linha de pobreza Mas temos muito ainda A construir E essas políticas De ação Social Elas Voltam O seu olhar Para esse processo De construção De uma sociedade Melhor De permitir Que as pessoas Que não têm Acesso A uma qualidade De vida Melhor Tenham esse acesso Através do conhecimento Através da formação Através do trabalho De voluntários Que estão aqui Para construir Essa sociedade Melhor Então é um prazer Enorme Participar Dessa conferência Onde nós vemos A prevalência De um público Feminino E eu parabenizo As mulheres Por terem Essa atenção Terem esse amor Preocuparem Muito com a família Com o semelhante E com a sociedade Convoca aqui Os homens A participarem Mais desse processo Porque é importante Que todos entendam Que todos nós Somos responsáveis Somos responsáveis Por uma sociedade melhor Hoje após O Jornal da Cultura Você acompanha Momento da Literatura Com o Edmilson Caminha E logo após O programa Perfil Que visita Uma família itabirana E conhecida por todos Momento da Literatura E perfil Após o Jornal da Cultura Primeiro Conselho Municipal De Comunicação Toma posse Na cidade O Conselho Vem com o propósito De construir Um espaço público Destinado ao debate Da comunicação E a formulação De políticas públicas Visando levar A comunicação Séria E verdadeira Pelos órgãos De imprensa De nossa cidade A comunicação Ela é essencial Para o desenvolvimento De toda a comunidade E aqui em Itabira A gente Tomando posse Como conselheiro Do primeiro Conselho De Comunicação Social Temos um desafio Pela frente Que é formar Políticas públicas Para comunicação Especialmente Para os meios De comunicação E o mais importante É a TV Cultura De Itabira Também Que é uma TV pública Ou seja É do povo itabirano Então o conselho De comunicação Deve trabalhar Para que a TV Leve a informação Da forma mais Verdadeira O conselho De comunicação Vai auxiliar No encaminhamento De sugestões Analisar campanhas Publicitárias Educativas E de interesse Social Projetos Também virão Para agregar E oferecer Maior e melhor Qualidade Nas informações Levadas ao cidadão Esse conselho Ele será um órgão De caráter Propositivo Consultivo Fiscalizador Que também tem a finalidade Propor políticas públicas De comunicação Por meio da ampla Ampla participação Popular E esta é a primeira etapa Para a concretização Do pleito De uma televisão Pública Pelo município Neste caso O canal de cidadania E somando isso Junto com a TV cidadania Nos próximos meses Já estamos Com o requerimento Para o Torpe A TV cidadania O ministério De comunicações Carrega ainda Quatro outros subcanais Um para o governo Do estado Um para a câmara Municipal E dois comunitários E no caso De ser requisitado Um para o governo federal Então nós estamos Literalmente Colocando Itabira No cenário Até a frente De outras cidades Para buscar Os canais Que podem Fornecer informações Para a população Então a fala Do prefeito aqui Que a gente já Fica com ela Na cabeça E hoje também Foi falado Em entrevista dele Que a comunicação Deve ser levada Para todos Sempre com muita Responsabilidade Por quem a faz Não podemos mais Viver neste mundo De boatos Faz de conta Ou diz que me diz Comunicação responsável É uma coisa séria E a vocês Cabe esse papel De contribuir Para a população Pelo cumprimento Das finalidades Da programação E este É o primeiro Conselho Da comunicação social Criado Em nossa cidade No mundo Que nós estamos Evoluindo Tanto tecnologicamente Que nós temos Uma condição Hoje Se a gente quiser Agora Nesse momento Comunicar com pessoas Que estão do outro lado Do mundo E às vezes Nós não comunicamos Adequadamente Com quem está Do nosso lado Com quem está Muito próximo Então O Conselho De comunicação social É com o objetivo De a gente Ampliar Essas nossas Fronteiras de comunicação A gente usar Toda a tecnologia Que está aí A mercê Desses voluntários Que eu sempre agradeço Porque ser voluntário Não é nada fácil Trabalhar voluntariamente Em prol De uma sociedade De melhor a cada dia Não é nada fácil E precisamos De pessoas Que estejam Aqui Junto com a gente Ajudando a construir Uma sociedade melhor Uma cidade melhor A cada dia E a comunicação Não foge A esse processo Então No momento Que a população Sofre muito Com as informações Que não são Verdadeiras Que não são sérias Nós estamos aqui Hoje criando Um conselho De pessoas sérias De pessoas responsáveis Que com certeza Vão levar a informação De forma imparcial Baseada na verdade Na serenidade Na consulta Aos vários envolvidos E fazendo com que A população Sofra menos Com os boatos Com as mentiras E possa sim Ter conceitos Formar opiniões Verdadeiras A respeito dos processos Que acontecem No meio da nossa sociedade O Conselho Municipal De Comunicação Social Visa trabalhar No sentido De buscar O desenvolvimento Através da informação E divulgação Correta Final do Jornal Da TV Cultura De Itabeira Entidade ligada A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade Nosso jornal Vai ao ar De segunda-feira Sábado Às 19h30 Com reprise Ao meio-dia Você acompanha O jornal Também pelo Youtube TV Cultura Itabeira Ou na page do Facebook TV Cultura Itabeira Fique agora Com o momento da literatura E logo após Perfil Obrigada pela audiência Obrigada pela audiência E logo após E logo após E logo após E logo após Perfil E logo após Perfil E logo após Perfil E logo após E logo após Perfil E logo após